O que vamos pedir de boa pra hoje? Comida japonesa. Comida o que? Japonesa. Sério? Se você não sabe ler kanji, essas coisas, que é o nosso caso, você pode pedir menu em inglês, 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 inglês ou 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 turista, eu acho que é um pouco mais caro, mas não é nada, é o meu preço. Já chegaram as entradinhas, o Toshi, o que quer tu acha? É gelatina de texumô, caldo, caldo de ceixe. E aí? Parece polenta mole da vovó. Polenta mole da vovó. E isso aqui? Polenta mole da vovó. E isso aqui? Batata doce. Boa, né? Boa, né? Boa, né? Nossa, muito fruta, hein? E aí, Tomás? É pra caralho. Pra caralho. É pra caralho? Kanpai. Kanpai. Tchintin. Tchintin. Tchintin, sabe tchintin? Tchintin. Tchintin no brand, não tomei pa. Ikedaiya! Eu amo o Brasil. Eu também achei que ele tava com grande tonalista aqui. E aí, o pessoal que tinham feito é muito diferente aqui. Vejam que esse aqui. Eu tenho um pessoal que eu vou fazer aqui na minhaầnia aqui. E aqui onde eu vou fazer, o João? E aqui o João, eu vou fazer o esse restaurante aqui. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer aqui. E aí, eu vou fazer. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer. Pode tomar. Tchau, então. Se for colar está alinhada ali no topo do... Isso, eu vou fazer isso e eu vou fazer o jogo. E fora dos bares, não rola, é a cima da rua Uma galera aproveita, quem fuma aproveita pra entrar num bar que pode fumar Tá ficando fumado E aí 生きていて この瞬間 もう満タイ ビートも クソ マネーから 聞きな 形じゃねえもん 見てる 今 聞きな 形じゃねえもん 見てる 今 ビートも クソ マネーから ビートも クソもメリオ ビートも クソもメリオ ビートも クソはしじゃあ きょうじょくしゃこい Nイボ ジョダイ に ジョダイ ジゴ動画ハトロ バクショ シカデイき ones テ tôラ レイトレコшего